Depois de conhecer a extensão feminina do dó 3 ao dó 4, nós vamos agora conhecer um pentacorde, que são tiradas as cinco primeiras notas da escala. No caso, escala de dó, vamos tirar então o pentacorde de dó. Dó, ré, mi, fá, sol. Vamos lá? Respirou. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Na ordem crescente e decrescente. Notinhas ligadas. Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Você pode também treinar, estudar esse pentacorde com a vogal I ligado. E... 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 Respirou. E... 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 Ok? Ok?